Um circuito de segurança registrou nessa quinta-feira um acidente no cruzamento entre duas avenidas na cidade de Manhoaço. Olha lá, olha a pancada. Olha a pancada. Ó, olha. O motorista de um carro preto seguiu por uma avenida, a avenida Melviana, né, mas passou direto no acesso de outra, né, batendo contra a parede de um comércio de café. Nas imagens, o vigia do estabelecimento observa o motorista manobrando o veículo e saindo do local após a batida. Olha lá. O veículo ainda ficou em funcionamento, né? Olha lá. Com aparente dano no motor, como a gente percebe aí, danos, né, o veículo parou poucos metros da frente, próximo a um semáforo. Olha lá. É, tem que esperar para reparar os danos, né? Não é? É o que manda, né? É o que manda. Olha. E aí, passou direto. Gente do céu. Ali estourou o radiador, estourou tudo, olha lá. Na hora, olha lá. É.